E aí galera, aqui é a Rainha dos Santos falando de cara límpica de Nova York, interrompendo o vídeo do Anselmo. Pra avisar que eu tô num projeto novo, tô procurando gente motivada, terminada, nas grandes cidades do Brasil, não importa onde, para ser, não para ser meu empregado, para ser um parceiro, um sócio nesse novo projeto que eu tô fazendo. Então, se você estiver interessado, manda uma mensagem ou manda um inbox para o meu Facebook e aí a gente vai se falando. Fica aí com a entrevista do High Brother. Away! Bom dia, boa tarde, boa noite Galacta, boa noite Brasil, boa noite mundo. Estou aqui no Rio de Janeiro, minha cidade natal, para entrevistar dois caras mais chapa quente do futebol americano brasileiro. Eu sou o High Brother. Esse aqui é o Anderson Pudim Brower. Maravilha. First Team All High Brother do TTD. E esse é o seu irmão famoso, Anselmo Brower. Prazer. Muito bem-vindo ao meu programa, direto aqui da sua casa, né? Direto aqui da minha casa. No Flamengo. Anselmo Brower, capitão da seleção brasileira de futebol americano amestoso contra o Chile. Que vai fazer... Muito orgulho, muito orgulho. Muito orgulho. Meu orgulho também. É isso aí. Como vocês podem ver, os dois... Cala a boca aí, galera, que eu estou gravando essa porra. Como vocês podem ver, os dois não estão com a camisa do Vasco. E a primeira pergunta de hoje... Galera, que porra é essa? Conta aí. É, isso aqui é a realização de um sonho, né? O Sharks na grama é um sonho que a gente tem há bastante tempo e... E, finalmente, veio a se tornar realidade. Vai se tornar realidade mesmo nesse ano de 2012? É a pergunta que não quer calar. 2013, né? 2013. É... A gente, na verdade, conseguiu colocar o time pra jogar como era o sonho antigo. Em 2013, a gente tem o projeto de tocar o Sharks na grama, pelo menos pro Carioca Ball. Não é uma realidade ainda, mas é uma vontade muito grande. Na verdade, a gente tem um grupo aí de 55 jogadores, dos quais 80% aí, 40, 40 e poucos, apoiam totalmente a ideia, querem muito fazer isso e a tendência é que a gente realmente trabalhe... Ó, mas o seguinte, a que eu ouvi na rua, depois da entrevista chapa quente, cheia de controvérsia com o Dua Duarte, é que os interesses individuais dessas equipes da areia estão fazendo o FA Carioca dar um passo pra trás, cara. Porque, por exemplo, criação do Reptiles vai tirar meio time do Fluminense, a criação do Shark de grama vai acabar com o Vasco, vai tirar muita gente boa do Fluminense e vai tirar os caras do Botafogo. O que vocês acham disso, hein, cara? Eu acho que isso é, de certa forma, um pensamento muito pessimista. Porque se a gente pensar que cada time, pra ter um elenco, tem que ter aí 50, 60 jogadores, o Imperadores, se por um acaso o Vasco e o Botafogo quiserem se manter no patamar, vão ter que correr atrás de outros jogadores. E tem 200 jogadores, 300 jogadores no Rio, de grama. Tem o Carioca Bom lá, mas o pessoal do Carioca Bom vai ter culhão de meter a pede e entrar num time grande desse hoje? Hoje não tem, talvez não tenha. Então é um ano perdido pro FA Carioca. É um ano perdido, mas aí que tá, as pessoas têm que pensar no... Um passo atrás pra dar dois pra frente. É, tem que pensar no curto, talvez no curto... Cala a boca aí, Val! O curto prazo, o curto prazo, seja prejudicado pelo benefício do médio e longo prazo. Se você pensar em cinco times do Rio, hoje, talvez em 2013, com uma expressividade média, mas 2015, 2016, voltando lá, ter times campeões, esse ano a gente passou... Com três times no Rio esse ano, a gente passou em branco. O Vasco foi a final, mas o Imperadores caiu na semi, o Botafogo caiu nas quartas de final, e aí? Será que realmente a gente tava já, mesmo com esse jogador, antes dessa divisão, que talvez aconteça, a gente realmente ainda tá no topo? Será que a gente não precisa rever os conceitos que a gente tem aqui no Rio pra... se a gente realmente é tão bom assim? Se a gente não precisa de mais jogadores? Se a gente não precisa treinar mais? Se a gente não precisa renovar internamente, dentro do próprio Rio de Janeiro. Eu vou até falar, vou até puxar esse assunto aí do Cudim, porque é o seguinte, há dois, três anos atrás, o futebol americano do Rio de Janeiro tava aqui, e o resto do Brasil tava aqui. Hoje em dia, cara, o Rio cresceu, mas o Brasil chegou perto. E uma coisa que eu notei é que os jogadores do Rio em geral, é tudo macaco velho que nem esses aqui, ó. Trinta e poucos anos. Caralho, pô. Já com dez anos de Carioca Bowl, tudo presta a se aposentar, tipo... Vem cá, Ivaldo. Outro velho aqui de quarenta anos. Mas cadê a renovação? Eu não vejo gente nova jogando. Quer ver a renovação? Quer ver a renovação? Vem aqui, ó. Ele tá jogando Mortal Kombat lá. Esse aqui, ó, o Justin Bieber, conta a história dele aí. Melhor ele mesmo contar, fala rapidinho a tua história aí. Fala rápido agora. Ah, comecei jogando o Red Lions. Olha a câmera aí, meu. Aí, agora, tô jogando o Sharks, ano que vem jogar o Carioca, e bom ganhar o TTD e tudo que a gente jogar. Isso aí, moleque. Ah, moleque, a parada é a seguinte, renovação parte no Rio, a gente tá, a gente se habituou também a pensar no Rio, cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente começa a olhar o estado do Rio de Janeiro, a gente tem o Rogerinho, o Rogério, o próprio Imperadores aí, que tá começando a conversar com pessoas de outros times, da região dos lados. A área de Itaperu, da região da Petrópolis. Um salve pro Giants United, um salve lá pra galera do Petrópolis. terra do meu ídolo, Gilbrother, Auey. Abraço pro futebol americano aí, pra todo o povo da América e os brasileiros que tão aí. Baracoboma aí, cuida bem do nosso povo aí, tá? E fim de papo, morô? E mandam um abraço pro Fluminense Imperadores também, do futebol americano. Aí, um grande abraço também pro Fluminense Imperador também, morô? Todo mundo é teu fã lá, Auey, todo mundo é teu fã. Aí, um dia eu vou tá aí em Nova York aí, morô, porra, comendo aí um hambúrguer aí, um sacão de batatão frito aí, filha. É isso aí, Auey. Fim de papo? Fim de papo, foda-se, valeu. No ano final do ano passado, eu tive um torneio Mangaratibo, o Chaco jogou um torneio Mangaratibo, que a gente percebe que tem uns valores individuais lá, que já podem ser trazidos pra grama, ou podem começar a jogar na areia com um determinado valor. Então, assim, a gente não pode ficar preso aos jogadores que a gente tem hoje e esquecer que o Rio de Janeiro não é só a cidade do Rio de Janeiro. Tem região dos Lagos, tem região serrana. A região serrana, eu sou de Nova Friburgo, tem uma aptidão pra esporte muito grande. Se você chegar lá e quiser montar um time, tiver condições de estruturar um time e se manter, você consegue tirar, com certeza, de lá 10, 15 jogadores com nível... Mas a molecada toparia descer a serra pra treinar no domingo, no sábado? Com o Chaco, com o Vasco... Val, cala a sua boca, tem que estar gravando aqui. O Romulo traz isso de Cabo Frio, de Saquarema, de Aroma, mas tem tempo de pensar nisso também e talvez seja me engano. Por que esses times não podem ser dessas cidades? Por que não fazer times lá? Tem pouco não pra fazer lá, mas todo mundo da cidade assiste. Vou te dar um exemplo muito bom. O Sorocaba Vipers, que tem um jogador... Que sempre foi um time que perdeu por placares bastante expressivos. Mandou um jogador pra seleção brasileira, que é o FURIO lá. FURIO. É um excelente linebacker, né? Excelente linebacker. Então, assim, quando essas cidades pequenas começaram a desenvolver o futebol americano, quando o futebol americano realmente ganhar outra esfera, sair dos núcleos maiores e começar pra essa cidade menor, a gente vai começar a descobrir gente, esse pessoal vai começar a descobrir jogador. E aí a gente tem que olhar e falar, pô, cinco anos atrás a gente não tinha merda nenhuma. Hoje a gente, pô, tem, sei lá, 200, 300 times aí quase no Brasil e a tendência é evoluir, pô. Tem que ter gente trabalhando pra isso, tem que ter paciência, tem que fazer as coisas da forma certa, tem que ter uma estrutura legal por trás, tem que ter grana, tem que ter essa coisa toda. É isso? Isso aí, vamos passar aqui por outro assunto que agora é o assunto principal da parte do High Brother pra início de ano, é a votação do Hall of Fame, primeira classe do Hall of Fame Brasil. Pudim, qual é o teu voto, cara? Quem merece entrar no Hall of Fame Brasil e por quê, cara? Entre as pessoas que eu fiquei sabendo que são candidatas a essa votação, eu acho que o Miguel Lopes é um cara importante pra isso. Miguel Lopes, não Miguel Gomes, conta aí, conta pra galera do Brasil quem é Miguel Lopes aí. O Miguel Lopes é um dos caras que fundou a FAB e durante muito tempo foi presidente da FAB e geriu essa instituição e muitas vezes botou, assim, muitas vezes gastou muito tempo dele, dinheiro, do próprio bolso pra tentar levar a federação como ela era, do esporte pra frente. Tentou muitas vezes levar o esporte também. Então, assim, acho que ele... Rio de Janeiro, Miguel Lopes e do Brasil, de outros estados aí, alguém que você destacaria? Infelizmente, eu tenho muito pouco conhecimento de... Mas olhando de longe, assim, o cara... Talvez o... De pessoas que param a jogar, talvez o Prontz. Denis Prontz, lá de Jaraguá. Anselmo, quem merece Hall of Fame, primeira classe inaugural do Hall of Fame Brasil? Bom, eu... Olhando do ponto de vista, tá, olhando... Meu irmão, o Pudinho, olhou do ponto de vista da gestão, do trás dos panos, dos bastidores. Vou dar uma olhada pra dentro de campo, sempre... O cara sempre que eu... Na verdade, eu sempre tive muita admiração pelo Miranda, pela pessoa que ele é. Miranda, ex-footback do Clube Inês, campeão de tudo já. É, então... E jogou fora também, jogou fora do país. Jogou fora? Não sei. É a história que tem aí na rua. Mas eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, pela pessoa que ele é. Ele sempre foi um jogador extremamente diferenciado e fazia muita... Tinha muita força, deu muita força ao Reptiles. E eu sempre tive uma admiração pela pessoa que ele é, porque ele é uma pessoa sem vaidades, é uma pessoa que tem... Jogava o futebol americano dele em altíssimo nível e todo mundo percebia isso e ele não precisava ficar se promovendo. Por Facebook, é um cara caladão. Ganhou tudo que ele podia e Hall of Fame, pra mim, hoje, de jogador dentro de campo, é o Miranda. E fora do Rio? Fora do Rio, que não tá jogando? Dan Miller. Dan Miller? Dan Miller. Eu acho que é um cara que, porra, gere bem pra cacete lá o Stormy. Foi o head coach da seleção brasileira. Mas jogou também. Era bom. Era bom. Joguei contra ele lá no... No Donate de Seleções. No Donate de Seleções e no Pantanal Ball. Tchau. 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 Tchau.